Capítulo 11, o pai de todos os fiéis Depois que os moradores de Babel se dispersaram, a idolatria se tornou quase universal novamente. O Senhor deixou que os pecadores, com seu coração endurecido, seguissem seus maus caminhos e escolheu Abraão, um descendente de cem, como guardador da sua lei para as futuras gerações. Deus sempre teve um remanescente para preservar as preciosas revelações da sua vontade. Abraão herdou esse patrimônio sagrado. Incontaminado pela apostasia, ele persistia fielmente na adoração a Deus. O Senhor comunicou sua vontade a Abraão e transmitiu a ele o conhecimento de sua lei e da salvação que seria concedida por meio de Cristo. A Abraão foi dada a promessa Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2 A essa bênção foi acrescentada a certeza de que o Redentor do mundo viria de sua linhagem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, verso 3 No entanto, como a primeira condição para o cumprimento da promessa deveria ocorrer uma prova de fé, foi exigido um sacrifício. Deus enviou uma mensagem a Abraão Abraão devia se afastar da influência de seus parentes e amigos. Seu caráter deveria ser distinto, diferente de todo mundo. Ele não podia nem mesmo explicar sua atitude para com os amigos entendessem. Sua família idólatra não compreenderia seus motivos. A inquestionável obediência de Abraão é uma das mais extraordinárias provas de fé encontradas em toda a Bíblia. Confiando na promessa divina, ele deixou sua casa, parentes e a terra natal. Partiu sem saber para onde, a fim de ir aonde Deus o levasse. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Hebreus capítulo 11, verso 9 Fortes laços o prendiam ao seu país, seus parentes e seu lar. Porém, ele não hesitou em atender ao chamado. Não fez nenhuma pergunta a respeito da terra da promessa. Se o sol era fértil, o clima saudável. O lugar mais feliz da terra para ele seria onde Deus desejava que ele estivesse. Muitos ainda são provados como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu. Mas eles o chamam por meio dos ensinos de sua palavra e pelos acontecimentos dirigidos por sua providência. Pode ser necessário terem que abandonar uma carreira que promete riquezas e honra. Causar a separação dos parentes para iniciar o que parece um caminho de abnegação, dificuldades e sacrifício. Deus tem uma obra para eles fazerem. A influência dos amigos iria atrapalhar. Quem está pronto ao receber o chamado de Deus, a renunciar os planos acariciados, a aceitar novos deveres e entrar em campos com os quais ainda não está familiarizado? Aqueles que assim fizerem terão a fé que teve Abraão e irão partilhar com ele da glória eterna. 2 Coríntios 4, verso 17 O chamado do céu veio primeiramente a Abraão em Ur dos Caldeus. Em obediência, ele se mudou para Arã. Até esse local, a família de seu pai o acompanhou. Ali, Abraão permaneceu até a morte de Terá. Rumo ao desconhecido Depois da morte de seu pai, a voz divina ordenou que continuasse. Além de Sara, a esposa de Abraão, somente Ló decidiu partilhar com ele a vida de peregrinação. Abraão era dono de grandes rebanhos e tinha muitos servos. Ele partiu da terra de seus pais para nunca mais voltar, levando consigo tudo o que tinha. Todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Em Arã, tanto Abraão como Sara conduziram outros à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. Esses foram com ele para a terra da promessa, a terra de Canaã. O lugar onde eles ficaram pela primeira vez foi Siquem. Abraão fez seu acampamento sobre a relva de um extenso vale, com seus bosques de oliveira e fontes que jorravam. Era uma bela e fértil região, uma boa terra cheia de riachos. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romanzeiras, azeite de oliva e mel. Deuteronômio 8, versos 7 e 8 Uma pesada sombra repousava sobre a colina coberta de árvores e a planície cheia de árvores frutíferas. Em meio aos bosques foram erguidos altares aos falsos deuses e sacrifícios humanos eram oferecidos no alto das colinas mais próximas. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse A sua descendência darei a esta terra. Gênesis capítulo 12, verso 7 Sua fé foi fortalecida por essa certeza. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Gênesis capítulo 12, verso 7 Ainda como peregrino, logo partiu para o lugar próximo a Betel. Ali ele construiu um altar mais uma vez e invocou o nome do Senhor. Abraão nos dá um exemplo digno. A sua vida foi de oração. Onde quer que armasse sua tenda, próxima a ela construía um altar e convidava a todos que faziam parte do acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando se mudava para outro lugar, o altar permanecia. Os cananeus, nômades, receberam a instrução de Abraão. E sempre que qualquer um desses passava pelo altar, também adorava o Deus vivo ali. Porque Deus permitiu a prova Abraão continuou a viajar para o sul e a sua fé foi provada novamente. Parou de chover e os rebanhos e o gado não encontravam pastagens. A fome ameaçava todo o campamento. Todos estavam atentos para ver o que Abraão iria fazer ao enfrentar dificuldades e mais dificuldades. Enquanto a confiança dele parecia inabalável, eles sentiam que havia esperança. Sabia que Deus era o amigo de Abraão e que ele ainda o estava guiando. Abraão se apegava à promessa. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2 Ele não iria permitir que a circunstância abalasse sua fé nas palavras de Deus. Para escapar da fome, ele desceu até o Egito. Por estar passando grande dificuldade, não voltou para a caldeia, de onde tinha vindo, mas buscou refúgio temporário, o mais próximo possível da terra da promessa. O Senhor em sua sabedoria permitiu essa prova a Abraão para lhe ensinar lições que se tornariam um benefício para todos os que teriam que suportar a aflição. Deus não se esquece nem rejeita aqueles que depositam sua confiança nele. As provações que testam mais severamente a nossa fé e fazem parecer que Deus nos abandonou, devem nos levar para mais perto de Cristo. Devemos depor todos os nossos fardos aos seus pés e experimentar a paz que ele nos dará em troca. O calor da fornalha é que separa a impureza do verdadeiro ouro do caráter cristão. É por meio de provações difíceis e severas que Deus disciplina seus servos. Ele vê que alguns têm habilidades que podem ser empregadas no avanço de sua obra. Em sua sabedoria, Deus os conduz a posições que provam seu caráter e revelam as fraquezas das quais eles mesmos não têm conhecimento. Ele lhes dá a oportunidade de corrigir esses defeitos. Mostra suas fraquezas e os ensina a se apoiar inteiramente nele. Dessa maneira, são educados, treinados e disciplinados, preparados para cumprir o grande propósito para o qual foram capacitados. Anjos celestiais podem se unir a eles na obra de ser finalizada na Terra. O lamentável erro de Abraão Enquanto estava no Egito, Abraão demonstrou que não estava livre da fraqueza humana. Sua esposa Sara era muito bonita. Gênesis capítulo 12, verso 14. E ele estava certo de que os egípcios iriam cobiçar a bela estrangeira e matar seu marido. Raciocinou que não estaria mentindo em apresentar Sara como sua irmã, pois ela era filha de seu pai, embora não fosse filha de sua mãe. Isso era um engano. Por causa da demonstração da falta de fé de Abraão, Sara foi colocada em grande perigo. O rei do Egito ordenou que ela fosse levada ao palácio, pretendendo fazer dela sua esposa. O Senhor, em sua grande misericórdia, protegeu Sara e puniu a casa real com graves doenças. O rei percebeu então que tinha sido enganado. Ele reprovou Abraão, dizendo O que foi que você fez comigo? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. Gênesis capítulo 12, versos 18 e 19. A maneira com que o faraó tratou Abraão foi amável e generosa, mas ele ordenou que deixasse o Egito. Sem saber, esteve a ponto de causar uma grande ofensa a Abraão, mas Deus livrou o monarca de cometer tão grande pecado. Faró viu naquele estrangeiro um homem honrado por Deus. Se Abraão permanecesse no Egito, suas riquezas, que se multiplicavam cada vez mais, provavelmente despertariam inveja ou cobiça dos egípcios. E algum dano poderia recair sobre ele, trazendo novamente juízos sobre a casa real. O caso não poderia ser mantido em segredo. Entenderam que o Deus, a quem Abraão adorava, protegia seu servo e que em qualquer mal feito, a ele seria vingado. É perigoso causar dano a um dos filhos do rei do céu. O salmista afirma que Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu o rei, dizendo, não toquem nos meus ungidos, não maltratem meus profetas. Salmo 105, verso 14 e 15. O salmista afirma que Deus nãoтивiu em casa, O salmista afirma que Deus nem nos ugh Kiná.